Atualmente, mais de 3 milhões e meio de pessoas fazem algum curso à distância, de acordo com o Censo da Educação à Distância de 2011. Flexibilidade de horários e também a facilidade de conciliar estudo e trabalho tem feito com que a adesão ao ensino à distância aumente cada vez mais. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Instituto de Formação e Gestão Educacional do Grupo IAD, o professor doutor Carlo Henrico Bresciani. Professor, seja bem-vindo ao Jornal de Blumenau. Boa noite, Felipe. Boa noite, telespectadores. Estou feliz em estar aqui podendo falar do assunto tão importante. Doutor, a gente viu ali no que eu comentei que são 3 milhões e meio de pessoas que já aderiram ao curso à distância. Esse número surpreende o senhor? Não surpreende. São 3 milhões e meio de pessoas que hoje estão cursando. A educação à distância no Brasil começou basicamente em 2004. Então é uma questão muito nova para todo mundo. De 2004 a 2003 nós já estamos com um número de 3 milhões e meio. O que significa dizer que nos próximos anos vamos chegar a muito mais que isso. Esse número só tem de aumentar? Só tem de aumentar. O senhor que está por dentro desse mercado, o que acha do estudo à distância relacionado ao mercado de trabalho? Existe um certo preconceito ainda por parte das empresas? Na verdade isso é um pouco uma lenda. O que acontece? Como eu disse para você, começou em 2004 a educação à distância no Brasil de forma regular. Então as primeiras turmas se formaram em 2007, 2008. Então o mercado não conhecia as pessoas que se formavam à distância. Qual a qualidade dela? Hoje em dia, que já tem turmas formadas, muita gente já se formou nisso, essa aceitação tem sido plena. Então é um pouco uma lenda realmente. Hoje o pessoal aceita muito bem o ensino à distância, o mercado de trabalho absorve o pessoal sem problema nenhum. Inclusive alguns testes dizem que o aprendizado à distância chega a ser em alguns casos maior do que o aprendizado presencial tradicional. Essa informação surpreende a gente, porque pelo que eu tenho escutado, as pessoas às vezes falam Ah, mas a gente tem ensino à distância, às vezes tem uma aula presencial por semana. Então acaba surpreendendo um pouco dizer que o curso ainda é tão bem preparado que um curso presencial total. E o senhor está vendo isso no mercado? Não, eu vejo o que acontece, o que às vezes as pessoas não tinham entendido por essa novidade. É que a educação à distância, o método dela é muito correto. Por quê? Porque você tem que preparar todo o material, existe uma lógica, existe uma metodologia por trás do ensino. Enquanto o tradicional, às vezes não. O professor chega, dá aula mais ou menos o que ele quer. Certo, claro que há bons professores, há instituições ótimas da forma presencial, da forma tradicional. Mas a distância, obrigatoriamente, o método é correto. Existe uma lógica por trás de tudo aquilo. Não é simplesmente eu mando um caderno, um material para alguém em letra. Existe todo um processo educacional por trás daquilo. E aquilo está evoluindo. Consequentemente, os resultados cada dia são melhores. Professor, a gente sabe que a internet está cada vez mais no nosso meio. Hoje é difícil se pensar no mercado de trabalho sem pensar em internet e também em estudo, né? O senhor acredita que cada vez mais as pessoas vão deixar as aulas presenciais para ir para a distância? Na verdade, a gente acha que vai acontecer um mix. O que acontece? Existe o método tradicional de ensino, que é sala de aula. É o professor ali todos os dias. E esse método vem desde a Idade Média, certo? Hoje, com a água de venda da internet, novas tecnologias, redes de comunicação e etc., nós estamos migrando para uma educação do futuro. Que ela tem a ver com rede, ela tem a ver com internet, mas ela também tem a ver com sala de aula. Então, o que a gente imagina que seja a educação do futuro, de fato, é a mistura dos dois. Nem só a distância, nem só a presencial. Vai ser uma mistura dos dois. A questão é que muita gente do presencial, do tradicional, tem resistência à distância. Então, eles não aproveitam essas ferramentas, eles não aproveitam essas novidades para fazer uma aula melhor. O senhor que é especializado nessa área, como vê hoje o mercado aqui em Blumenau do ensino à distância e também em Santa Catarina? Santa Catarina é uma das pioneiras. Santa Catarina e o Rio Grande do Sul e São Paulo são alguns mercados pioneiros que a gente tem em educação à distância. O pessoal aceitou muito bem. Aqui, em Santa Catarina, a gente tem uma característica especial. Nós temos muitos municípios pequenos. Esses municípios pequenos não tinham tantas instituições universitárias. Então, a educação à distância chegou para dar acesso a esse pessoal, que não poderia se deslocar a outro local, ou seria muito longe, para um grande centro, e eles estudam na cidade deles. Então, foi um dos primeiros estados a aceitar plenamente essa metodologia de ensino de educação. Professor, hoje em dia existe a possibilidade, por exemplo, por curiosidade, existe a possibilidade de uma pessoa que está aqui em Santa Catarina, em Blumenau, por exemplo, fazer uma faculdade à distância no sudeste ou no nordeste do Brasil? Existe? Existe a possibilidade de fazer do Brasil inteiro. Inclusive, a gente até tem conversado muito ultimamente, tem algumas universidades grandes, americanas, europeias, que estão disponibilizando a educação à distância para o mundo inteiro. Então, você pode fazer hoje um curso de pós-graduação em Londres, tendo que ir uma vez a Londres, para fazer algumas provas. E você, à distância daqui de Blumenau, pela internet, fazendo uma série de atividades, etc. Estou falando do Brasil inteiro, sim. E vamos chegar ao ponto de ser um mundo inteiro. Professor, o senhor que acompanha esse mercado acredita que existe ainda muita irregularidade nesse mercado à distância? Faculdades que prometem uma coisa, na hora cumprem outra? Houve muito na primeira expansão. Em 2004, o MEC, o Ministério da Educação, abriu para que algumas instituições pudessem trabalhar. Sempre é o mesmo processo, né? Muita gente começou a trabalhar, algumas de forma não tão regulares. O MEC trabalhou nos últimos três ou quatro anos, limpando esse cenário. Hoje, é tudo muito mais regulado, de fato. Hoje, a gente tem muito mais confiança no sistema. Eu gostaria também, se o senhor falasse um pouquinho sobre o que é o IAD, que o senhor faz parte. O IAD é um instituto, é um grupo, que trabalha uma série de projetos de educação à distância. Então, nós temos um projeto grande, que é o projeto de pós-graduação junto à Universidade Santa Cecília de Santos. Nós temos um outro projeto com uma empresa de plumenal na área de segurança do trabalho. Nós temos um terceiro projeto com os técnicos agrícolas de Camboriú, que é na área agroambiental. E temos alguns outros cursos que são apenas nossos. Então, a gente costuma fazer alguns cursos em parceria com instituições que são especializadas em áreas específicas. E o que a gente faz? A gente faz o trabalho de educação à distância. A gente transforma esse conteúdo em material, a gente monta estrutura de curso, a gente monta ambiente virtual. E a gente também trabalha junto a empresas, porque há empresas que querem treinamentos específicos. E a gente pode montar para elas treinamentos que elas podem utilizar sempre. Não é como uma educação presencial, que elas vão pagar um professor uma vez, vão ter um curso, e depois tem que pagar novamente quando tiver outras turmas. Ali, na educação à distância, a vantagem é essa. Ela compra uma vez um curso e ela pode utilizar durante muito tempo. Se tiver só um aluno, um funcionário novo, por exemplo, ele pode acessar aquele curso. Coisa que no presencial não pode. Então, é o que eu digo, ele não é concorrente do ensino tradicional. Ela é complementar ao ensino tradicional, a educação à distância. Professor, qual é o perfil hoje do aluno que se forma no ensino à distância? Qual que é o perfil dele para ingressar no mercado de trabalho? Nós temos dois perfis básicos de pessoas que estudam à distância. Uma é aquele que a maioria das pessoas imagina, que é uma pessoa que não tem tempo, pai de família, trabalho o dia inteiro, não poderia ir à universidade todos os dias, que esse é comum, certo? E tem aquele outro perfil da pessoa que não tem aquele curso que ela gostaria perto dela. Por exemplo, nós temos uma pós-ingestão da sustentabilidade. Quantas pós-ingestão da sustentabilidade tem no Brasil? Cinco ou seis instituições. Então, alguém que está, por exemplo, em Lumenau ou em Dayal, não teria acesso, se fosse presencial. Teria que ir até Porto Alegre, até Curitiba, até São Paulo. Então, esse aluno que quer fazer algo muito específico, ele passa a ter oportunidade existindo isso na distância, porque ele consegue chegar em todos os locais. Esse é um outro perfil de aluno. E tem um terceiro perfil que é uma questão de custo também. A educação à distância, de fato, para o aluno, ela é mais barata do que a educação presencial. Por quê? Porque a educação à distância é muito cara na concepção, quando você cria um curso. Toda essa elaboração de material, edição de vídeos, criação de atividades, ela é muito cara. Mas no momento que ele está pronto, a reprodução disso para N pessoas, o custo marginal é muito baixo. Então, a gente consegue trabalhar com valores individuais muito mais baixos. E tem esse público também que não teria acesso, porque não conseguiria pagar uma instituição tradicional. Ele também tem acesso via educação à distância. Professor, eu sei que é difícil para o senhor falar um pouco disso, porque o senhor faz parte de um instituto que oferece esse tipo de curso. Mas, para quem está em casa, que está pensando em fazer um curso à distância, o que o senhor diria de negativo no ensino à distância hoje? Na verdade, a questão do ensino à distância, o que sempre foi batido como negativo, é a questão da interação e da falta de socialização. São os dois pontos que sempre foram criticados no ensino à distância. Só que isso está mudando, por quê? Porque qual é uma das formas que a gente mais se socializa hoje? Nós, pela internet, não é? Até 10 anos atrás não era. Então, a gente sentia falta desse contato físico. Uma outra pessoa ao seu lado, conversando. Hoje em dia, a gente já está acostumado a conversar pela internet, conversar pelas redes sociais. Então, essa barreira caiu. A outra barreira que muita gente criticava é a interação. Por quê? Porque antes, como eram os modelos de ensino à distância, porque a tecnologia era essa, simplesmente a pessoa recebia um conteúdo e estudava. Agora, com a tecnologia tão avançada como está aí tudo em rede, além de ela receber, ela pode fazer as atividades e já ter a resposta para dar continuidade ao processo de aprendizagem. Então, isso daí mudou. É outra barreira que caiu. A única coisa que a gente sempre diz é que o estudante de educação à distância tem que ser organizado. Ele tem que ser disciplinado. Por quê? Porque não tem ninguém cobrando ele no dia a dia. Uma coisa que depende dele. Então, não é um ponto negativo. É uma questão que é uma exigência do estudante de educação à distância. Professor, para a gente finalizar. Enquanto eu fazia a faculdade, muita gente comentou isso comigo, que vai muito do aluno. O aluno pode estar na melhor faculdade, mas se não se empenha, não vai bem. Pode estar numa faculdade que não tem tanto brilho, não tem tanto reconhecimento, mas se ele se estuda, se ele vai a fundo, se ele lê, ele se torna um bom profissional no futuro. Confere essa informação? Eu julgo isso sempre de uma forma um pouco diferente da maioria das pessoas. A instituição é muito importante. Por quê? Porque a instituição é quem te traz os professores, a instituição é quem te traz o conteúdo, a instituição é quem te traz o método. Que se o aluno é bom, ele será bom em qualquer lugar, eu concordo plenamente. Mas talvez em uma instituição muito boa, o resultado vai ser melhor. Se o aluno é ruim, ele é ruim em qualquer lugar, de fato. Esse a gente não consegue salvar. Certo? Então, assim, a instituição é importante. É importante. A gente tem que ter isso seriamente. Mesmo porque também tem a questão do entorno. Eu acho que, não sei se passou contigo, mas comigo passou muitas vezes. Quando você tem um grupo que desenvolve muito, você corre para acompanhá-lo. Se você tem um grupo que desenvolve pouco, você acaba se acomodando. Então, é importante a qualidade da instituição. É. Nós trabalhamos com a Universidade da Unisanta de Santos. É uma instituição de 51 anos. É uma universidade. Certo? Então, até por isso a gente está com eles. Porque é algo de renome e algo que preza pela qualidade. Claro que o bom aluno numa instituição ruim vai ser também um bom aluno. Mas talvez ele pudesse ser melhor do que uma instituição boa. Tá certo, professor. Agradeço muito a sua presença aqui no Jornal de Blumenau. E é sempre bom a gente esclarecer essas dúvidas aí, porque tem muita gente com certeza que está assistindo e que vai querer fazer faculdade e não sabe se vai fazer presencial ou à distância. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E quem tiver dúvidas, a gente fica à disposição. Tá certo.